Dia 4 de julho, a Polícia Militar de Laginha teve informação de um roubo em andamento no Córrego Rico, zona rural aqui do município de Laginha. A informação é de que vários indivíduos teriam adentrado a uma propriedade rural, feito os moradores de refém e subtraído diversas sacas de café, um caminhão, um veículo tipo caminhonete Hilux, uma motocicleta tipo Bross e alimentos e outros materiais da residência. A equipe foi imediatamente ao local para ver se a situação já estava controlada e lá na zona rural de Laginha já foi identificado que, embora os indivíduos estivessem com cordas amarrados durante um intervalo de tempo, eles estavam bem lá na situação. Depois disso, nós tivemos informações de que esse caminhão, junto com a Hilux e essa motocicleta, estavam próximo a Fertipar, no município de Entre Durandé e Martins Soares, se deslocando no sentido Mano Açu. Foi realizado o cerco e esse caminhão rumou sentido a Barra do Jaguaraí, pegando uma vicinal logo após Martins Soares. A equipe do Tiago Silva, do CPU, conseguiu fazer o cerco-bloqueio, conseguindo localizar tanto o caminhão, só que sem a carga subtraída, quanto a motocicleta. Na oportunidade, houve troca de tiros e os indivíduos conseguiram se evadir por uma área de mato. E hoje, pela manhã, nós tivemos mais informações, dando conta de que a carga subtraída estaria lá no distrito, ou lá no povoado de Barra do Jaguaraí. Nesse sentido, a equipe de Lajinha foi até o local e conseguiu localizar 94 sacas de café, essa saca de café que foi roubada. Também foi localizado em uma residência lá um saco de amendoim, que foi roubado aqui de Lajinha, e também as carnes, os alimentos aqui, carnes que estavam no congelador, que eram da vítima aqui em Lajinha. Não havia ninguém na residência, mas as informações já foram repassadas para a Polícia Civil, que vai dar andamento para as investigações e identificação dos autores.